Capítulo onze E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um val na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimêmos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, dissamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome Bebel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sam. Sam era da idade de cem anos, e gerou a ar-fachada, dois anos depois do dilúvio. E viveu Sam, depois que gerou a ar-fachada, quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu ar-fachada, trinta e cinco anos, e gerou a Salah. E viveu ar-fachada, depois que gerou a Salah, quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salah, trinta anos, e gerou a Heber. E viveu Salah, depois que gerou a Heber, quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Heber, trinta e quatro anos, e gerou a Peleg. E viveu Heber, depois que gerou a Peleg, quatrocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg, trinta anos, e gerou a Raú. E viveu Peleg, depois que gerou a Raú, duzentos e nove anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Raú, trinta e dois anos, e gerou a Sarug. E viveu Raú, depois que gerou a Sarug, duzentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Sarugue trinta anos e gerou a Nahor. E viveu Sarugue depois que gerou a Nahor duzentos anos e gerou filhos e filhas. E viveu Nahor vinte e nove anos e gerou a Tera. E viveu Nahor depois que gerou a Tera cento e dezenove anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera setenta anos e gerou a Abrão, a Nahor e a Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Nahor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento em Ure dos Caldeus. E tomaram Abrão e Nahor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Nahor era Milca, filha de Arã, filha de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéreo e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua Nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera duzentos e cinco anos, e morreu Tera em Arã.